Olá! Nesse vídeo vou te mostrar o lado íntimo do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que foi um dos maiores presidentes da América, mas também foi o maior pulador de cerca entre os presidentes. Kennedy se relacionava sexualmente com amigas, funcionárias da Casa Branca, com espiãs e até com um amante do seu pai. Meu Deus! E sua mulher, Shaqueline Kennedy, sabia de tudo. Então, bora para o vídeo! Casos de amor de John Kennedy. Ele disse, Se eu não faço relações sexuais todos os dias, fico com muita dor de cabeça. John Kennedy foi o mais jovem presidente dos Estados Unidos. Tinha apenas 43 anos de idade, quando assumiu o maior cargo do mundo, em 1961. Durante sua presidência nos Estados Unidos, ele trouxe glamour, energia e novas ideias para a Casa Branca. Kennedy evitou a Terceira Guerra Mundial durante a crise dos mísseis cubanos. Ele inspirou milhões com a sua famosa frase, Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para seu país. Kennedy construiu uma imagem pública como um homem de família, posando com sua bela esposa, Jaqueline Kennedy, e com sua filha e filho, enquanto brincava no escritório oval da Casa Branca. Kennedy se comportando mal. Mas a verdade é que Kennedy era um mulherengo. Ele se envolveu com muitas mulheres, desde estrelas de cinema, como Marilyn Monroe, e até estagiárias. E pasmem, mulheres da Casa Branca ligadas à máfia. Mesmo casado com a morena, famosa e glamourosa Jaqueline Kennedy, o presidente americano preferia as loiras. Ele dizia aos amigos mais íntimos, Eu entrei nas loiras. Jaqueline Kennedy sabia sobre os casos de amor do seu marido. Ela os aceitou, pois sabia que Kennedy sempre voltaria para ela. Que coisa, hein? Era comum entre os homens da elite ter casos extraconjugais. Além disso, o pai de Jaqueline, John Bouvier, era um mulherengo nato e conhecido. Kennedy contratou Dave, um assistente especial, também conhecido como o primeiro amigo, que tinha a tarefa de encontrar belas mulheres dispostas a dormir com o presidente. Ele também usou o serviço secreto para ajudá-lo a contrabandear mulheres para dentro e para fora da Casa Branca. O apetite sexual desenfreado do presidente causou problemas de moral entre os agentes do serviço secreto. Um dos agentes disse, Todo mundo pensava que você estava arriscando sua vida defendendo o presidente e você realmente estava lá fora para garantir que ele não fosse perturbado enquanto ele estava tendo um interlúdio no chuveiro com duas garotas. Pois é. Um caso com uma estagiária da Casa Branca. Mimi Elford era a estagiária da Casa Branca e amante do presidente. Mimi Elford tinha apenas 19 anos quando começou a trabalhar como estagiária na Casa Branca. Com apenas quatro dias de trabalho, Kennedy seduziu-a e tirou-lhe a sua virgindade no quarto de sua esposa Jaqueline Kennedy. Eles continuaram tendo casos por mais 18 meses. Mimi manteve o caso em segredo por 40 anos e revelou seu lado da história somente depois que alguém vazou o caso e se tornou público. Em seu livro, Era Uma Vez Um Segredo, ela descreveu detalhes dos casos, incluindo dar favores sexuais aos amigos de Kennedy. Enquanto ela escrevia, Kennedy ordenava ela a fazer sexo oral no seu amigo e assistente David Power. Se você quer ver vídeos interessantes como esse, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos. Um caso com a secretária. Espere, uma? Não! Duas secretárias. Como um homem de grande apetite sexual, Kennedy empregava suas secretárias que, apesar de seus títulos oficiais, tinham apenas uma função, transar com o presidente. Priscila e Gil Cohen foram contratadas para nadar com o presidente e acompanhá-lo em viagens de negócios ao exterior. O serviço secreto inventou apelidos para esconderem o caso de Jaqueline Kennedy, a esposa traída do presidente. Jaqueline suspeitava dos papéis que Fidle e Fadle desempenhavam na Casa Branca. A certa altura, Jaqueline estava dando um passeio pela Casa Branca com um jornalista francês e, quando Priscila passou por eles, ela comentou Essa é a garota que, supostamente, está dormindo com o meu marido. O caso com Marilyn Morrow é matéria de lendas urbanas e teorias da conspiração. A canção Feliz Aniversário, Senhor Presidente, de Marilyn consolidou seu lugar na cultura popular. Conspiradores dizem que Morrow também estava envolvida com o irmão do presidente, Bob Kennedy e que ela queria substituir Jaqueline Kennedy como primeira dama. Será? Marilyn Morrow morreu devido a uma suposta overdose de drogas aos 36 anos. Sua morte foi considerada suicídio, mas as teorias da conspiração afirmam o contrário, alegando que os irmãos Kennedy estavam envolvidos. Um caso com a espiã soviética. Ellen Rometis era uma garota de programa de alta classe. Também era um espiã comunista. David Power, assistente especial do Kennedy, levou ela à Casa Branca para fazer sexo com o presidente. Com medo da indignação pública devido às conexões de Rometis com o serviço de inteligência soviético, Kennedy a expulsou do país. Depois de transar com ela. Claro. Como Kennedy conseguiu sobreviver, pelo menos politicamente, a lista das amantes de Kennedy é interminável. Surpreendente é que Kennedy conseguiu sobreviver politicamente apesar de todos os seus negócios. Hoje, o atual presidente dos Estados Unidos pode iniciar uma guerra ou ordenar um bombardeio de uma nação do outro lado do globo e suas ações serão aceitas. Mas, no entanto, se ele for pego em um caso extraconjugal, poderá enfrentar o impeachment. Os anos 50 e 60 foram tempos diferentes. Antes disso, os jornalistas respeitavam a vida privada dos políticos. Embora os casos de Kennedy fossem bem conhecidos de seu currículo íntimo e também dos repórteres, os jornalistas não os consideravam dignos de matéria. O público não ficou sabendo da vida privada suculenta de seus presidentes até que eles deixaram o cargo ou morreram. Kennedy teve um caso com a amante do pai. Acredite! Marlene Dietrich foi uma atriz famosa de Hollywood e foi uma das atrizes mais bem pagas de sua época. Ela teve um longo caso com o pai do presidente Kennedy, o Joey Kennedy. O pai do presidente era mulherengo notório e mostrava aos seus filhos como fazer isso. Que coisa, hein? No entanto, Marlene Dietrich decidiu como seria sua vida. Em vez de ser conquistada, ela seduzia os homens de poder. Mais tarde, ela disse que sexo com o presidente era tão rápido que ela mal conseguia se lembrar dos detalhes. Ela disse ao presidente durante o sexo, não bagunce meu cabelo, estou atuando. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Se você quer ver vídeos interessantes como esse, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos.